Jeremias, capítulo 45, versículo 1 4. Isto lhe dirás, assim diz o Senhor, Eis que o edifiquei e eu derribo, e o que o plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. 5. E procuras tu grandezas? Não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. 6. A ti, porém, darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Glória a Deus.